Olha o brilho onde eu fiz Eu me sinto iluminado Poco desde o começo Já tô assento pra quebrada Vendo e eu não fiz Só criticar os carros Eu não ligo o que falam Vou viver como eu quero Uma casa em cada humildade Desde o ver Hoje é tudo no meu nome Já não ligo o que falam Sou gigante Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Parecia até que eu sou no vinho né Mas eu já vi tudo acontecer Já não me perdi nesse caminho fé Readers tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante Brilho mais do que ser diamante Peso no tráfico ao elefante Favelático e elegante Oh Delphante Linha de soco no flumotante Fiz o Passat virar Mustang Faço de tudo pela minha gangue Oh Delphante Fala que eu fiquei arrogante Mas tu se lembra como era antes Eu não tocava no alto falante Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Salve irmão Falei que ia vir né fio Tô por aqui já Cola Depois de trazer os moleque tudo E só quem veio de lá sabe do que eu passei Vou todos os dias que chorei Aquele show vazio que eu me mostrei Olhei pro céu e implorei Me dá força pra seguir porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o quanto eu lutei Me dá um caminho por favor Foi aí que clareou Cinco anos nesse corre louco Até que alguém apostou Solta o beat Aperta o rec Que agora vou mostrar quem sou Deus abençoou Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Juro lembro do começo Mano nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra foi sofrido pro hoje tá legal Tchau, tchau. Prostricted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling, fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I've weighed the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri When the lights are out, my heart is your home When the stars are crashing, your heart is my home And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling, would you Take me away Take me away And it goes on and on and on Like an on and on and on I don't wanna wake up Oh my American dream 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 When the lights are out, my heart is your home When the stars are crashing, your heart is my home And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling, would you Take me away Take me away And it goes on and on and on and on Like an on and on and on and on I don't wanna wake up Oh my American dream 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 Oh my Japanese remember Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.